Olha que linda que eu ganhei! Morquídea, fal, branca, ganhei de uma amiga no dia das mães. Eu vou replantá-la, vou colocar em uma parte de um ventilador e vai ficar muito bonita. Vou mostrar para vocês o vegetal. Olha que lindo! E aí, eu vou encaixá-la em um ventilador e mostro para vocês. Olá, amigos! Tudo bem? Tudo na paz? Aqui está tudo bem, graças a Deus! E hoje eu trago algumas orquídeas. E olha que bacana essa floração. Essa aqui eu ganhei de uma amiga no dia das mães. Olha que linda! Olha isso, que maravilha! E eu retirei ela do vaso e adaptei ela aqui numa peça diferente. Olha que legal aqui nessa parte de ventilador. Agora vocês vão saber porque sempre vocês estão vendo peças de ventiladores aqui penduradas para tudo quanto é canto, né? Então, é para isso. Eu gosto de plantar as orquídeas, algum tipo de folhagem, de fácil cultivo nessas partes do ventilador. E hoje, quem que eu coloquei aqui? O ripsales. Olha que lindo! Olha que planta maravilhosa! Olha aqui! Então, está aqui uma orquídea fal. Olha! Olha que lindo! Seu vegetal está maravilhoso! Folhas lindas! As raízes, porque que é bom a gente retirar do copinho, por baixo tem tipo uma espuma que vai apodrecendo as raízes. Então, é muito importante quando você compra uma orquídea que vem nos copos, quando você ganha, você retirá-la do copinho. E olha aqui! Fiz uma gambiarra aqui, ó, amarrei, olha, coloquei uma varetinha aqui, ó, prendi com esses alfinetes, ó, de plástico. Vou colocar mais desse palitinho, talvez eu coloque até o de churrasco mesmo. E olha aqui! Eu acredito que vai dar tudo certo e vou mostrando pra vocês. Olha aqui a frutinha do ripsales, que coisa mais interessante, ó! As frutinhas são essas bolinhas, olha que legal! E cada florzinha que abre, vai... A hora que ela seca, vira essa frutinha, ó, que legal! Olha aí que bacana! Então, é pra isso que eu uso o ventilador. Amarrei aqui também, ó, ó, vou parar aqui, olha. E esse ripsales, basta tá apoiado em alguma coisa pra ele continuar com as raízes, com esse verde incrível, e vai dando tudo certo. Eu adaptei, uma vez eu coloquei aqui a barba de velho, mas não deu muito certo, era um período, foi um ano de muito calor, não deu muito certo. E agora eu tô com esse ripsales. Mais uma vez a floração, olha, que lindo! Agora eu vou mostrar pra vocês as outras que eu fiz do mesmo jeito. Tem uma aqui, ó, deixa eu retirar aqui, deixa eu passar essa branca pra um cantinho, ó, aqui está a minha aglaonema, olha, vamos retirar aqui. Aqui, ó, essa aqui é da minha filha, ó, ela já está adaptada em um toco, ó, ó, a lesma comeu, e eu acrescentei os ripsales também. Olha, a folha bonita, mas tem algumas que o caramujo, né, comeu, mas as raízes estão tão bonitas. Vamos pegar aqui, olha aqui, raízes, tanto bonita, tá linda. Aqui também tem mais raízes, ó, olha, tá uma beleza. Chegar pra lá um pouquinho, pra não atrapalhar. Aqui tá o chifre de viado, vamos dando uma passadinha aqui. E hoje eu fiquei o dia todinha aqui nesse quintal, gente, nesse jardim. E não faz tudo que precisa fazer, né, tem que arrumar as jiboias aqui, ó. Olha que linda. Mas não deu tempo hoje. Mais uma vez vai ficar pro próximo final de semana. Olha essa mambaia que linda, olha ali. E aqui, ó, o lírio, o lírio do Amazonas, está trazendo novamente as suas flores. Mas aqui outro ventilador, gente, eu vou fazer arte com ele. Aqui mais uma orquídea, essa aqui também é da minha filha, ó. Fiz a adaptação aqui. Olha que lindo que ficou isso. Olha, que bacana. Esse aqui tem mais frutinhos. A florzinha aqui, minúscula. Deixa eu ver se eu pego aqui. Peraí, deixa ele parar. Olha aí. Que minúscula florzinha. Muito delicada. Olha que folha linda. Vou mostrar aqui, ó, por cima, ó. E a hora que soltar o pendão floral, a haste floral, vai se destacar aqui no meio do verde. Olha que beleza. Olha. Ali o caramujo comeu uma folha também. Mas aqui, ó, olha, eu fiz essa adaptação com essa peça de plástico. É tipo uma coinha que eu plantava suculentas, com muito pouco substrato. Aí, ela tava ali de bobeira, eu pensei, vou encaixar aqui pra proteger as raízes, né? Pra não sentir tanto o vento, né? E ficar assim, manter a umidade das raízes. Olha que legal. E aqui por trás, olha, ó. Fiz mais uma gambiarra. Coloquei pedaços aqui. Coloquei esse pedaço de telha. E mais esse pedacinho de vaso aqui. Que vai ajudar. Olha. Olha as raízes, que linda. Que vai ajudar aqui. Olha aqui, gente. Que lindez essas raízes. Que vai ajudar a proteger. Talvez, eu vou pendurar um pouco de esfagno aqui. Muito pouquinho. Pra manter a umidade. Porque tá muito bonito ali. Quantas raízes. Ou então, eu vou acrescentar aqui, mais um pedaço de telha. Ou vaso, né? Porque vaso quebrado aqui é o que mais tem. Olha que legal. Olha isso. Os frutos, ó. Vamos ver aqui, o vaso do Ripsalice. Olha aí, que lindo. Então, foi daqui que eu tirei. Que eu retirei essas mudas. E logo, logo, ele vai estar tomado de novos galhos. Ele se ramifica muito bem. E aqui na minha outra orquídea. Eu também. Essa aqui tá num toco. É uma orquídea muito bonita. Que eu ganhei da minha irmã já tem um tempinho. Eu acredito que esse ano ela vai florescer. Eu pendurei também os Ripsalice. Olha. Que bacana. Aqui, ó. Olha isso. Olha que legal. Coloquei um pouquinho aqui nessa cunha. É uma orquídea. É uma cascata branca. Muito bonita. Aguardando as flores. Ó. Então, tá assim, ó. Ali o Ripsalice, novamente, ó. Na outra orquídea. Então, ficou tudo muito bonito. E eu vou compartilhando com vocês. Essa orquídea branca aqui. Essa que eu ganhei por último. Ó. Eu vou deixá-la na minha cozinha. Por enquanto. Vamos ver se ela vai adaptar lá. Tá bom? E aí, eu vou mostrando pra vocês. Aqui, ó. Deixa eu fazer a atualização desse tapete de rainha. Ó. Que é o tapete de rainha amarelo. Que é a Má. Lá do canal Má Plantas. Fez a gentileza. De correr atrás pra mim, lá em São Paulo. Aí, minha filha trouxe. Ó. Já cresceu um pouquinho. Tinha dois botões. Mas eles não vingaram. Até mesmo porque eu fiz a mudança de vaso. E como essa planta não atulera frio. Eu tô colocando ali na minha área aqui de serviço. Que é fechada. Pra ver se... Então, eu tô deixando ela ali. Na minha área. A área de serviço é fechada. Pra ver se eu cultivo. Dou conta de cultivar essa planta. Tá bom, gente? Aqui, ó. É mais uma orquídea que eu tenho aqui. Ela amarelou aqui essa folha. Mas deu tudo certo. Vai dar tudo certo. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigada. Se você gostou, deixa aí seu joinha. E faça o seu comentário. Tchau, tchau. Até a próxima moção.